Bom, Biondi, olha só essa matéria aqui, olha que bizarro, jogador é banido para sempre de Forza Horizon 5 por criar artes sensuais nos carros. E aqui está um exemplo da arte, olha só a arte, nada demais, nada demais, aqui tem outra arte também, nada demais, mas aparentemente para a Microsoft, Biondi, tem, tem, porque o usuário, ele reportou aqui, que ele foi banido por 8 mil anos. É isso mesmo, 8 mil anos até o dia 31 de dezembro de 9.999. E a razão do banimento foi exposição de conteúdo sexual e imagens íntimas não consensuais, ou seja, ele deveria estar pedindo permissão para os personagens para expor esses personagens. imagens íntimas, pelo amor de Deus, né, está aqui as imagens, pelo amor, cara, olha só, que bizarro essa matéria, Biondi, eu não sei, né, não sei nem mais o que falar, assim, porque para mim, a gente estava numa onda aqui, né, tão grande aqui, vendo a Microsoft acertar, né, fazendo as coisas certas aí, uma notícia boa atrás da outra, e depois chega uma merda dessa, ridículo, ridículo, Microsoft fazendo merda de novo, né, Biondi, sei lá, voltando aí a alguns anos atrás, 5, 10 anos atrás, impressionante como, como que a indústria é um ciclo, né, Biondi, a empresa começa a fazer coisa boa, você vai falando bem, falando bem, e de repente começa a vir merda atrás de merda, parece que é uma das primeiras, não é a primeira, porque já teve, né, se você olhar alguns vídeos aqui, mais recentes no canal, você vai ver que já teve algumas merdas que a gente criticou aqui da Microsoft, e agora mais essa, impressionante. É, cara, por isso que a gente vive dizendo que não tem que ter fanboyismo, porque se a gente começa a fanboyolar para algum lado, depois aquele lado que a gente está fanboyolando vem e encarca na gente, porque empresas são, não são confiáveis, a gente não pode ter essa coisa de ficar passando pano para a empresa, senão depois quem se ferra é a gente. E, bom, pra ser sincero, cara, eu não estou muito surpreso com isso daí, não, porque, assim, cara, Forza Horizon 5 é um jogo fantástico, é um jogo extremamente bem feito, é um jogo divertido, mas é um jogo meio lacrador, não vou mentir não, cara, vou mentir não. Vocês sabem que eu não gosto tanto de usar essa palavra lacração, mas eu não posso negar quando é coisa real, e nesse caso, a gente tem que admitir, porra, até pronome neutro, o jogo dá a opção para você usar, se você quiser, tipo, sério? Sério? Tá bom, né? Ok. Essas horas que eu chego à conclusão, realmente, de que a gente já perdeu essa batalha aí, cara. Esse negócio aí, já, 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 meu Deus de chão, meu Deus de chão. É, cara, é meio, é, tipo, eu consigo entender os argumentos de quem fala que, ah, mas é porque é um jogo, é, de classificação livre, então, se deixar esse tipo de coisa no jogo, vai infringir o negócio da classificação que eles ganharam. Não, mano, pelo amor de Deus, não é nada demais essas imagens aqui. Eu tô olhando as imagens aqui também, mano. Porra, não é, tipo, um Hentai de tentáculo explícito aqui, printado no carro, pelo menos não dessas imagens que eu tô vendo, sabe? Porra, mano, já exagero, vai, exagero. Nutelagem da porra, vai. Ah, isso daqui é a imagem que você vê em qualquer site da internet, né, Bianca? Você abriu o YouTube aqui, já aparece, isso daqui é básico, é simples, abriu ali o Instagram, TikTok, acabou. Você vê esse tipo de coisa. Então, assim, não tem desculpa. Não tem desculpa. E, na verdade, né, o usuário, ele, a matéria, pelo menos, diz que ele não parece tão frustrado com o fato de haverem restrições às suas artes, já que ele mesmo reconhece que elas claramente carregam uma carga sensual. Então, assim, o cara não tá achando ruim. O problema, o problema é que ele foi banido pra sempre, sem nenhum aviso prévio. ou possibilidade de revisão posterior. Então, é aquele negócio, né? A gente vai te colocar aqui na cadeia, né? Você vai ficar preso aqui pro resto da vida. Você não sabe exatamente o que você fez, né? Porque ele fala aqui que ele não sabe exatamente qual foi a arte, né, que causou isso daqui. Então, você vai pra cadeia, pra sempre, né? Não vai... Você não sabe exatamente o que você fez pra causar isso daqui. E ainda por cima não vai ter julgamento, Biondi. Você não vai poder, né, se defender, não vai ter uma revisão, nada disso. Então, meu amigo, é isso daqui. É, assim... Acabou. Não tem o que fazer. Você não tem... Você não tem como se defender. Esse que é o problema, né? Autoritarismo, assim... Claro. Claríssimo. Que... Vamos lá. Não dá pra aceitar, né? Não dá pra aceitar. É, e eu vou te falar um negócio. É estranhamente similar à cultura de cancelamento dessa porra, sabe? É meio que, assim, um... Uma cultura de cancelamento versão... Versão gamer. Versão... Versão... Versão, sei lá, virtual. Não sei. Porque... Cara, é bem isso. É... A gente te bane pra sempre. Sem possibilidade de você... É... Se defender. A gente nem sequer te avisa. Ó. Você tá fazendo um treco aqui? Não é legal. A gente não pode... Não pode ter essa parada aqui. A gente tirou. Não faz de novo, tá? Não era mais condizente isso. Tipo, sei. O problema deles é com as artes, especificamente. Retira as artes. Avisa o cara. Ó. Strike. Strike 1. Tá? Tá avisado. Eu ainda acho que é uma puta de uma... De uma... Nutelagem da porra? É. Mas ok. Beleza. Pelo menos os caras foram justos. Sabe? Pelo menos eles avisaram. Mas não. Os caras simplesmente saíram se chutando mesmo. Tipo, tchau. Adeus. E o que é mais irônico... É que, primeiro, eles dão pra você essas ferramentas, né? Pra você poder criar artes. Pra você poder customizar o seu carro. E aí você customiza o seu carro usando as ferramentas que eles mesmos criaram pra você. E eles te banem pra você usar as ferramentas do jeito que você quer. Ou seja... Tira a ferramenta. Não deixa mais colocar a arte customizada nos carros. Coloca só, tipo, cor sólida. Então, não precisa nem de cor perolada. Também não quero. Não. Cor perolada é ofensível também. É ofensível também porque as ostras fazem as pérolas. E como diz o grande filósofo, né? Se o proletário produz, então a produção pertence ao proletariado. Entendeu? E no caso é que o proletariado são as ostras. Então, você não pode ter cor perolada num jogo de corrida pra colocar nos teus carros. Porque é de propriedade das ostras. Entendeu? É isso aí, cara. Uh! Você... Viva o proletário! Uh! Cara... Não faz sentido essa merda, velho. E como eu disse, pelo menos se eles tivessem avisado, sabe? Ainda seria uma tutelagem, mas pelo menos eles não estariam sendo esses tiranos que eles são. Ai, mas é o jogo deles, né? Eles podem fazer o que eles quiserem com propriedade privada deles. Ok, tá bom. Então, a gente também pode fazer o que a gente quer. E não comprar os jogos simples assim, então. É, eu vou até baixar aqui, Biondi. Vou até baixar aqui a matéria, né? Pra tirar a imagem aqui. Porque, sei lá, talvez a gente vai ser banido aqui também no YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho